Você vai conhecer agora uma das praias mais bonitas do Brasil, Enseada Paraíso. É neste lugar, cercado por cenários da memória colonial brasileira, que se encontra o Eco Resort do Cabo. O maior resort de Pernambuco, onde a natureza e uma estrutura de primeiro mundo convivem em perfeita harmonia. Eco Resort do Cabo na Enseada Paraíso. Deixe a natureza reciclar você. Eco Resort do Cabo.